Um, dois, três e vá! E aí, Cateiro? Tô aqui eu na Torre Eiffel, né? Um cara da Figueira. Queria já te pedir desculpa que eu não vou poder ir no seu casamento. Mas então, né, Cateiro? Cês sabe, né? Um cara cabeludão, né? Universitário, né? Tem que achar aqui, né? Paris, né? Meus parisiennes. Não tem como, né? Vai dar pra ir no casamento, né, Cateiro? Deixa ficar um sorvetinho de goiaba, né, Cateiro? Tem como isso? Obrigado! Obrigado!